Música Esta é uma aula gratuita que o curso oferece para você. Esta aula é preparada especialmente com esse objetivo, despertar em você a vontade e o prazer de trabalhar na xilogravura. Isso é uma amostra, o curso oferece muito mais atividade, oferece uma ampla experiência de técnicas, de ferramentas, de materiais e que você pode encontrar na gravura uma forma da sua expressão ficar bonita, ficar agradável e você ficar satisfeito com aquilo que você está produzindo. Música A xilogravura hoje é reconhecida como uma arte importante no rol, no ciclo das artes pessoais. Em princípio, ela foi utilizada imprimindo apenas uma cor, que geralmente é cor preta sobre um suporte branco. Mas os japoneses criaram uma forma de reprodução da xilogravura em cores, que pode ser de uma única matriz, com duas cores ou mais, ou em duas ou três matrizes separadas, vai imprimindo uma sobre a outra, cada uma delas com a sua cor. Música Eu, particularmente, gosto muito da gravura branco e preto. Quando se usa cores na gravura, para mim já é um pouco de perfumaria, já não é uma coisa. Porque a beleza está exatamente em você utilizar bem o contraste da luz, que é branco, que é o branco do papel, né? E o negro, que é da impressão, do desenho. Então, a habilidade de explorar esse contraste é que está a beleza da xilogravura comum, branco e preto, né? Música E a qualidade artística está exatamente em explorar bem o contraste, né? Porque você só trabalha com dois valores, com duas cores, né? Esse contraste que é importante. Você não fica que nem um crochê, né? Sem explorar o contraste, que é o grande valor da gravura, né? Música A xilogravura chegou no Brasil no século passado, onde se destacaram vários artistas brasileiros, como Oswaldo Gueldi, no norte. Música Paulo Mentem, que foi meu professor de gravura também. Música Carlos Evandro Jardim, que é um professor de gravura que eu tive na faculdade. Música Renina Katz, uma grande gravurista, que também é importante na cultura brasileira. Ela produz, ela tem uma produção muito boa. Música Música Lívio Abramo, que é um excelente gravador, ele, para mim, é um dos maiores gravadores brasileiros, que produziu muita arte, infelizmente já não produz mais, já é falecido. Música O Iberê Camargo também é outro gravador que se notabilizou aqui em São Paulo e no Brasil, pela produção artística dele de estilo gravura e gravura em metal, principalmente. Música A Luísa Weiss, que também foi minha professora de litogravura. Música E outros tantos aí que ficam através do anonimato e têm as suas gravuras expostas nas paredes, nos museus, nas galerias, nas casas de cultura e também na decoração de ambientes específicos para determinados assuntos, determinadas especificações. Música Tudo aquilo que a gente está falando sobre a arte, todos os passos da produção artística de uma gravura. Música Principalmente a parte prática, que é a parte mais gostosa de fazer o curso. Música É uma arte que tem os seus segredos, que tem a sua qualidade e principalmente a sua beleza. Música 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 Música